Com os quilômetros, já seremos um conjunto de todo eficaz Por mais forte inimigo não temos, que possamos temer-nos jamais E se tem nada, amor e coragem, é o lema do nosso sucesso Na bandeira da pátria e na arte, cruz a conta a ordem do progresso Especialista, amor de amor, para a frente, com a água, para o rir A giganta, com a obra central, sobre o sol deste grande prazo Especialista, amor de amor, para a frente, com a água, para o rir A giganta, com a obra central, sobre o sol deste grande prazo Que é na terra, nos áreas da vida, nos perigos não vai enfrentar Nos sufamos, sentimos a vida, companheiros, viver é vital Passar, passar bandeira, sobre o céu, sobre a terra, não vai demorar Especialista, amor de amor, para a frente, com a água, para o rir A giganta, com a obra central, sobre o sol deste grande prazo Especialista, amor de amor, para a frente, com a água, para o rir A giganta, com a obra central, sobre o sol deste grande prazo Com os quilômetros, já seremos, um conjunto de todo eficaz Por mais forte inimigo, não cremos, que possamos temer-nos jamais E se inventar, amor e coragem, é o lema do nosso sucesso Da bandeira, da pátria e do rir Nos aponta a ordem e o progresso Especialista, amor de amor Para a frente, com a água, para o rir A giganta, com a obra central, sobre o sol deste grande prazo Especialista, amor de amor, para a frente, com a água, para o rir A giganta, com a obra central, sobre o sol deste grande prazo Que na terra, nos arrasa linda Os perigos, tanto a enfrentar Nos sufamos, sentimos a vida Especialista, amor de amor É muito sentido, nunca a partir Ibra, da pátria, com a água, para o rir A giganta, com a água, para o rir Especialista, amor de amor Sabe a vida, na terra, quando a Greece A giganta tua obra serra sobre o céu deste grande Brasil Especialista, amante, 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 amante A giganta tua obra serra sobre o céu deste grande Brasil Com os pilotos já seremos um corpo de todo eficaz Por mais forte inimigo não temos que possamos temer-nos jamais E se quem dá amor e coragem é o lema do nosso sucesso A giganta tua obra serra sobre o céu deste grande Brasil Especialista, amante, 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 amante A giganta tua obra serra sobre o céu deste grande Brasil Especialista, amante, 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 amante A giganta tua obra serra sobre o céu deste grande Brasil Que é na terra nos anos da vida Os períodos vão enfrentar Nos sulfanos sentimos a vida Com banheiros viver é vital Passar uma bandeira Sobre o céu, sobre a terra e na memória Os sulfanos sentimos o céu deste grande Brasil Especialista, amante, 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 amante A giganta tua obra serra sobre o céu deste grande Brasil Especialista, amante, 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 amante A giganta tua obra serra sobre o céu deste grande Brasil Com os quilômetros Com os quilômetros já seremos Um conjunto de todo eficaz Por mais forte inimigo não temos Que possamos, que possamos temer-nos jamais Disciplinar, amor e coragem É o lema do nosso sucesso Especialista, amante, 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 amante Especialista, amor de amor, para frente, com gato, para ouvir, a giganta, com a obra central, sobre o céu deste grande Brasil. Especialista, amor de amor, para frente, com gato, para ouvir, a giganta, com a obra central, sobre o céu deste grande Brasil. Que na terra, nos olhos da linda, nos perigos vão enfrentar, nos sufamos e sentimos a vida, com banheiros, viver é gritar. Passar, passar bandeira, sobre o céu, sobre a terra, e na memória. Passar, passar bandeira, nós sentimos a vida central, especialista, amor de amor, para frente, com gato, para ouvir, a giganta, com a obra central, sobre o céu deste grande Brasil. Passar, passar bandeira, com gato, para ouvir, a giganta, com a obra central, sobre o céu deste grande Brasil. Passar, passar bandeira, com gato, 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL